Vamos trazer informações aqui da cidade de Andaya. Infelizmente, final de semana, bastante ocorrências na cidade. Tivemos aí motocicletas furtadas, tivemos também um veículo furtado na área central da cidade e alguns arrombamentos. Tivemos arrombamentos em residências, tivemos arrombamento em farmácia aqui na área central e hoje, na delegacia de polícia, as vítimas procuraram aqui o delegado para até então tomar uma providência em relação aos arrombamentos, furtos de veículos, furtos de motocicleta neste final de semana na cidade de Andaya. Até uma tentativa de homicídio, registramos também neste final de semana as informações que alguns jovens se encontraram na saída de um evento e lá eles acabaram brigando e um deles estava armado com uma faca. Desferiu o golpe contra o outro que acabou lesionando com gravidade. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência pela Brigada Comunitária aqui da cidade de Andaya. Então, final de semana bastante violento aqui no município de Andaya. Polícia Civil agora trabalha em conjunto com a sociedade para até então tentar localizar o veículo, a estrada que foi furtado na Avenida Getúlio Vargas por volta das 14h30min de sábado e furtaram também uma motocicleta dentro da residência na rua de Acme Cegantini o qual a vítima estava dormindo. Não percebeu a ação dos ladrões. Então, final de semana bastante movimentado na cidade de Andaya. Trinta e oito!